Oi gente, tudo bem? Hoje o vídeo é de um desenho que eu fiz da Marília Mendonça. Foi muito pedido lá no Instagram, para mim, pelo direct. E eu pensei muito se eu faria ou não um desenho dela agora, nesse momento. Mas eu pensei sobre algumas coisas e achei que eu poderia sim fazer essa homenagem. Primeiro que eu sempre gostei muito das músicas dela. Eu já até gravei um cover cantando uma música dela num outro canal que eu tenho de covers. Então eu sempre admirei ela, o trabalho incrível dela, as composições, a voz. Outra reflexão que eu fiz foi de como ela era presente nas nossas vidas. Mesmo que não fosse fisicamente, mas a voz dela e as músicas faziam parte do nosso cotidiano. Pelo menos, aqui na minha cidade, ela sempre foi sucesso. Desde as primeiras músicas. Então a gente tinha ela no rádio, nas redes sociais, no Spotify, nos carros, passando na rua, passando na rua, com as músicas tocando, em festas familiares, nas rodas de violão. A gente estava sempre cantando Marília Mendonça. Então, gente, é mais do que normal que a gente fique muito triste com o que aconteceu. Não é exagero a gente ficar tão chocado e triste. Porque a gente conhece a Marília. Ela fazia parte da nossa vida. Então, eu quis atender aos pedidos para desenhar ela como forma de homenageá-la. e nesse momento eu espero que a família dela tenha um conforto no coração. Só Deus pode confortar nesse momento difícil. Que a Marília possa descansar em paz. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.